Outro tema que também tem destaque no nosso site que eu queria aqui trazer para ouvir o Sakamoto é sobre o juiz Eduardo Apio, aquele que foi afastado, lembra, da 13ª Vara Federal de Curitiba, substituiu ali o Moro, cuidou rapidamente dos processos da Lava Jato. Ele disse num depoimento sigiloso para o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que investigava ali 3 bilhões de reais que foram arrecadados com colaboração premiada, acordos fechados tanto com pessoas físicas como com empresas, valores depositados pelas empresas, pelos delatores em contas bancárias da 13ª Vara, comandada na época pelo Sérgio Moro, hoje senador, e pela juíza substituta Gabriela Hart. Falando nela, a juíza, eu até falei aqui também, já tinha dado essa possibilidade dela ser removida, ela pediu a remoção para Florianópolis, mas o Conselho de Administração do TRF-4 negou esse pedido de remoção, ela vai ficar mesmo na 13ª Vara aí, a juíza Gabriela Hart. Bom, dois assuntos, a camoto permanência dela e também essa denúncia, né, esse depoimento aí do Apio sobre a investigação que ele fazia de valores, né, bilionários de delações. Então, ele pode ser dois assuntos ou pode ser um assunto só, né, porque é o seguinte, a Gabriela Hart, a juíza, né, ela, aliás, com todo o respeito é a Curitiba, Curitiba é uma cidade incrível, mas Florianópolis está no meu coração, Floripa, né, a remoção dela, é claro, quem não gostaria de uma remoção para Florianópolis, né, agora, e ela não consegue, né, ela não é autorizada, e é interessante porque ela fala, fica aí, basicamente, você pode interpretar também isso, tipo, olha, você fica aí, né, melhor, né, você cuida da casinha, da lojinha, e o que que está acontecendo com a lojinha, o que que está acontecendo com a 13ª Vara Federal de Curitiba? Isso que você trouxe na primeira notícia, né, o juiz Eduardo Apo, que foi afastado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região do cargo de juiz na 13ª Vara, que é a vara da antiga Lava Jato, né, colocou-se, lembra, acho que o pessoal lembra que está em casa, lembra, que discutiu-se que ele teria feito uma ligação enganando o filho de um dos desembargadores, que por um acaso é genro e sócio de Moro, olha que doideira, né, e aí o que acontece é que é com isso uma gravação, olha, com base nessa gravação vai ser afastada, e depois um perito apontou, inclusive o perito independente apontou que não, não era a voz do Apo, o Apo está tentando voltar, né, e aí o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, mandou para investigar o Apo, investigar o TRF-4, porque está uma balbúrdia, está uma doideira, né, então o que acontece, e essa doideira da questão da denúncia do Apo é muito, muito, muito séria, né, ou seja, o que ele está falando? Bilhões de reais que foram destinados, né, foram arrecadados em acordos de colaboração da Lava Jato por parte de empresas, bilhões de reais, teriam desaparecido, desaparecido no sentido, olha, foram para estatais, foram para isso, para a Justiça, mas está sendo usado para quem? Quem é que está usando? Você viu para quem? Para que programa? Para combater a corrupção? Para melhorar a estrutura da Justiça? Ou foi parar no bolso de alguém? O que aconteceu? Ele, diz ele que começou a investigar e que não chegou a nenhuma informação e que enquanto ele estava investigando, a conta estava em 600 milhões e caiu para 200 milhões e ainda, e está muito esquisito. Então o que acontece? O que ele está falando, é claro, precisa ser investigado, o que ele está falando é uma verdade, ele está fazendo uma denúncia de algo que, segundo ele, estava apurando. Agora, se for verdade, é um escândalo sem precedentes. É um escândalo até maior do que aquela quando Deltan Dallagnol e outras pessoas queriam pegar recursos também que seriam destinados para Lava Jato para criar uma ONG para combater a corrupção, né, não faz sentido. Isso é privatização de dinheiro público, pelo amor de Deus? Então o que acontece, nesse montante, ONGs precisam ser atendidas, né, quando fazem um trabalho bom para a sociedade, mas em bilhões de reais é uma coisa que não faz sentido, né, milhões e milhões de reais não faz sentido. Então o que acontece? A denúncia do UAP é seríssima. Se essa denúncia se comprovar, ela coloca em risco muita gente, não apenas na 13ª Vara de Curitiba, ô Diego, mas coloca em risco também a situação de muita gente do próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o afastou, que o afastou. Então, por isso que eu falo que as duas notícias casam, né, como a Gabriela Hart também, segundo essa notícia, também teria que responder por isso, seria até melhor que ela ficasse lá para quem está com medo de uma apuração, eventualmente. Então, cenas dos próximos capítulos.